O estranho caso de Dr. Jack Winther Hyde de Robert Louis Stevenson. Com certeza, ainda mais se você acompanha os vídeos do Fantastic Cursos, você já ouviu falar dessa obra, desse clássico da literatura gótica vitoriana. Mas, por que essa obra pode ser considerada também um verdadeiro manual, um verdadeiro guia de viagens para você entender o mundo vitoriano? Então foi essa e outras questões que eu tratei junto com o pesquisador Bruno Matangano na live do Alfonso Júnior, cujo link, o canal dele, eu vou deixar aí embaixo para você conferir. Então, vê aí como é que foi o bate-papo. Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos discutir o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. A imaginação é uma estratégia de sobrevivência, e ninguém sabe melhor disso do que alguém que sofre de tosses e febres desde a infância. Robert Louis Stevenson nasceu em 1850, em Edimburgo, na Escócia. Sua ascendência de engenheiros de farol trouxe o mar à família. Robert era um leitor do boêmio de Charles Baudelaire, usando casaco de veludo. Vamos ser tolos e bêbados e extremamente bobos, ele escreveu. E Charles Baudelaire, por exemplo, existe, por exemplo, no soneto O Vampiro, o mal e a sexualidade pareciam estar ligados. Para a pesquisadora Silvia Libel, o puritanismo ultrapassa os limites do reinado de Vitória. E, fomentado pelos filósofos, é adotado pelas burguesias enquanto um modelo de vida diferenciador dos demais grupos sociais. Um dia, a esposa de Stevenson o acordou e ele disse que lástima, eu estava tendo um belo pesadelo. Essa é a cena mais famosa do seu mais famoso livro. Os pais de Stevenson eram plebisterianos, ainda que não radicais. As confissões plebisterianas da Escócia confirmam a teologia reformada de João Calvino, tendo sido a Genebra dos anos 1500, onde os castigos físicos eram mais cruéis, podendo chegar à morte na fogueira por blasfêmias execráveis, o seu pior momento. Bom, então, sejam bem-vindos, né? Hoje, então, nós vamos falar desse maravilhoso Robert Louis Stevenson. E eu peço, então, que os meus colegas, o Bruno e o Alexander, se apresentem. O senhor quer começar, Alexander, por favor? Obrigado. Você está mudo, Alexander? Desliguei inicialmente para deixar o Afonso fazer a introdução. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença aqui na live. Bom, brevemente, eu sou o Alexander, eu sou professor associado da Universidade Federal de Goiás, que está se transformando na UFICAT, Universidade Federal de Catalão, se desmembrou da UFG. E lá eu leciono língua inglesa e literaturas de língua inglesa, tanto para graduação como também lá para o programa de mestrado e doutorado da instituição. E, especificamente, eu trabalho mais vinculado à parte de literatura fantástica, ou seja, fantasia, gótico, horror, ficção científica. Trabalhos esses que me levaram também a criar o canal Fantástico Cursos, desde o começo de 2017, onde eu busco apresentar conceitos, temas, para ajudar quem escreve, pesquisa e leciona a usar o Fantástico nas suas atividades. Agradeço, Afonso, pelo convite para a live e pela oportunidade de rever aí meu colega de pesquisa, o Bruno. Obrigado, Alexander. Bruno, por gentileza. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Afonso, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com o Alexander, que é alguém cujo trabalho já acompanha há tantos anos. Bom, meu nome é Bruno Samatangrano, eu sou graduado, mestre e doutor em literatura. Hoje, eu estudo as literaturas do fim do século, notadamente o simbolismo e o decadentismo, e também as literaturas fantásticas, no seu sentido mais abrangente. E no caso do Estranho Caso do Dr. Jack e Mr. Hyde, é um livro que eu tenho muito apreço, porque é um, talvez, o livro que eu jamais li na vida, que eu li mais vezes, porque é um livro que eu, de grande carinho na adolescência, então é muito legal estar aqui hoje falando sobre ele. Obrigado, Bruno. Eu vou começar, então, com uma citação do livro, mas do final, tá? Ele diz assim, ele está dividindo o ser em duas partes. Se cada uma delas, eu me dizia, pudesse ser alojada em uma pessoa diferente, a humanidade ficaria aliviada da sua escravidão insuportável. O malvado continuaria seu caminho, livre das aspirações e remorsos do seu rigoroso irmão gêmeo. E o justo poderia caminhar firme e seguro por seu ascendente caminho, praticando boas ações em que encontra seu gozo. E o romancista, o Borges, o contista Borges, ele vai dizer que o problema que nós temos com esse, com esse, o médico, o monstro, é que justamente ficou muito famoso o final, né? E se a gente não soubesse o final, ele acha que seria muito melhor. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa, da forma do livro, porque o livro não começa na parte que eu li, né? Você quer começar, Alexander, por favor? Sim, claro. Bom, é importante dizer, gente, que quando a gente pensa nos grandes clássicos, né, do gótico vitoriano, até mais amplo, do gótico, o Céu XIX, a gente sempre vem à mente o Frankenstein, o Drácula, o retrato de Dorian Gray e o Magic e o Monstro, tá? Mas especificamente falando dos góticos, essencialmente, e aqui até tomando uma fala também, Afonso, do Stephen King, ele comenta no Dança Macabra, né, que dos grandes clássicos, e aqui ele está falando de Drácula e do Frankenstein, e do Magic e o Monstro, ele considera que o Magic e o Monstro é, de longe, o mais bem escrito. tanto pelo fato de que o Stevenson é um escritor melhor que o Bram Stoker, que é Mary Shelley, mas também pelo poder de concisão da ideia, do efeito que ele traz para a estrutura da sua obra, tá? Não é um romance, como você comentou, é uma novela, né, e ele se constitui muito como, tanto como elementos góticos, também a gente tem uma investigação em curso empreendida pelo Utterson, né, que acaba apresentando um quebra-cabeça para os leitores vitorianos, né, os leitores e as leitores vitorianas, onde cada pecinha vai assumindo diferente... Hoje, para a gente é fácil hoje, porque o romance é bem conhecido, mas eu gosto sempre, se é uma coisa que eu chamo a atenção para os alunos e alunas, para eles tentarem se colocar no lugar do público vitoriano, né, desse processo de descoberta, de que, mesmo porque no contexto vitoriano é inimaginável que um médico respeitado, um bachelor, para usar o termo, de solteirão, fosse, poderia se transformar numa criatura tão hedionda, tão horrível, tão expressivo quanto o M. S. Reiter, né? Então, essa estrutura que mostra bem, a minha habilidade de camuflar isso é que o Stevenson acaba corroborando essa visão do Stephen King de um escritor bem competente ao apresentar um quebra-cabeça, onde cada capítulo vai constituindo uma peça, uma diferente perspectiva. É sempre bom lembrar, gente, que o Robert Louis Stevenson não foi ele que introduziu o tema do duplo, do Doppelganger, no gótico, né? Porra, esse é um tema aí que gera caro aos românticos, tá? Mas é interessante ver que ele se tornou, com certeza, o mais famoso porque ele acaba refletindo o próprio contexto do século XIX, no caso aqui, do contexto vitoriano, né? Até o escritor John Fowles, que é o escritor do... A Mulher do Tenente Francês, ele sempre comenta que o Médico e o Monstro é o guia de viagens da literatura da era vitoriana, porque é uma obra em que você consegue observar todos os elementos, todos os grandes debates da época e o Stevenson, de forma muito brilhante, consegue articular isso tudo numa obra que não é só gótica. Ela também é, como o Jorge comentou, né? Ela é gótica. Ela também tem uma estrutura de detetive. Ela também tem elementos decadentes ali que normalmente não são nem muito pesquisados, tá? Ou seja, é um romance que, ainda que publicado em 1886, ainda conserva seu impacto até os dias de hoje. Obrigado, Alexander. É isso aí. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente ver como começa. Começa com uma porta, né? Então, a história da porta. Mas aí ele vai dizer o seguinte. Eu regressava à minha casa desde um lugar muito ao fim do mundo, e lá pelas três da manhã, numa escura madrugada de inverno, de repente eu vi duas figuras. Uma, um homencinho que caminhava rápido, cocheando. Outra, uma pequena, de uns dez anos, que saía depressa de uma rua transversal. E os dois se chocaram na esquina. E daí vem o caso espantoso. O homem passou pisoteando com tranquilidade o corpo da criatura e a deixou chorando no solo. Bom, então aqui nós temos um elemento de Sherlock Holmes, né? Esse advogado, o Utterson, ele vai procurar, né? Quem seria essa figura tão macabra? Bruno, você quer comentar alguma coisa sobre essa estrutura? Alguma coisa por aí? Então, pegando sobre a estrutura, eu acho bem interessante isso que o Alexander falou, de ler esse livro como uma história de detetive. Porque ele é muito pioneiro em relação ao romance policial, como a gente conhece hoje, se a gente pensar que ele é publicado um ano antes da primeira aventura de Sherlock Holmes, que é de 1887. Então, nessa época, o que nós tínhamos de aventuras policiais eram os contos do Edgar Allan Poe, que estavam sendo difundidos aí não havia tanto tempo, considerando que eles só chegaram na Europa via Baudelaire na década de 60, né? 60, 70. Então, a ideia de uma investigação policial como tema de um romance ou de uma novela ainda era muito recente e muito efervescente nesse fim de século. E acho que o Stevenson foi muito certeiro a escolher essa forma e que corrobora a própria estrutura narrativa que ele optou, né? Por também ser uma narrativa... Ontem falávamos de Drácula, o Médico Mons também é uma história fragmentada com vários relatos que vão se juntando num quebra-cabeça através de diversas pistas para solucionar esse mistério, né? E outro ponto que ecoa muito esse espírito da época, né? Além do romance policial nascente é como você disse esse aspecto da crueldade porque, como também falávamos ontem a respeito do Drácula a crueldade é um tema que está em voga nessa época por diversas vias seja pela via da decadência que o Alexandre acabou de citar a decadência vai trabalhar o tema da crueldade vai tentar entender esse sentimento humano que é tão desumano e que tem a ver com a própria ideia de decadência uma decadência que é tanto moral quanto física Teofili Gauthier vai falar muito disso a partir dos poemas do Baudelaire que você citou há pouco que esse espírito de decadência que vai assolar a Europa da segunda metade do século XIX é uma decadência que tanto tem a ver com um modelo de sociedade que já não está mais dando certo se a gente pensar que houve todo um momento de grande esperança com a revolução industrial no fim do século anterior e isso resultou em cidades muito poluídas uma sociedade muito empobrecida muito estaticizada com vários níveis e camadas e tudo isso vai resultar numa desilusão com essa sociedade e esse sentimento de desilusão que Baudelaire capta também e que Gauthier lê também em Baudelaire está presente no texto do Stevenson quando o próprio Dr. Jekyll vai tentar extirpar esse mal que habita em todos nós para purificar a espécie humana então pensando naquela citação que você fez no início fica muito claro esse desejo de eliminar e ao mesmo tempo o fracasso de Jekyll que tem tudo a ver com a decadência se pensarmos em Wisman também toda a trajetória dos heróis decadentes mas notadamente do desessante do As Avestas do Wisman é essa trajetória de você tentar uma ascensão uma transcendência superar essa decadência dessa época e sempre fracassar então acho que com isso a gente entende o quão ele está inserido no espírito da sua época ao mesmo tempo que está fazendo uma obra totalmente diferente do que estava sendo feito também do que havia sido feito até então que legal muito interessante eu vou seguir aqui mais adiante no romance então o Utterson que é o advogado do Jekyll resolve confrontar o Jekyll porque percebeu que ele tem relação com esse ser muito estranho que é o Hyde cheio de maldade então o Utterson num jantar lá vai perguntar para ele você lembra das cláusulas do seu testamento? eu nunca estive de acordo com isso e aí o Jekyll tenta desconversar e daí acaba dizendo para ele não me interessa escutar nada mais ou seja tem alguma relação misteriosa aí entre esses dois bom gente nessa época como o Bruno estava comentando é uma época de avanços científicos então em 1828 Friedrich Holler descobriu acidentalmente que se podia ter matéria orgânica a partir de precursores inorgânicos o que antes se achava que a matéria orgânica tinha um elã vital em 1847 o Hermann Kohl ele conseguiu o ácido acético que é fundamental para o metabolismo de carboidratos e gorduras então toda a tese da energia vital do impulso vital do elã vital parece ameaçada e também quando o Stevenson tinha nove anos foi publicada a origem das espécies o que gerou muito medo porque as pessoas leram que com isso a religião iria desaparecer e tal e por outro lado todos nós poderíamos ter dentro de nós esse ser mais primitivo feito de instintos uma espécie de macaco interno e aí nós temos nesse contexto a Mary Shelley também queria que vocês falassem um pouquinho desse aspecto de ficção científica e dessa questão ética moral que esse século vai vivendo aí Alexandra por favor vamos que vamos é interessante notar que tanto o Frequenstein da Mary Shelley quanto também os três casos do Dr. Jack Miserreide os dois casos nós temos obras que são reeleitores da lenda medieval alemã do Dr. Fausto as duas operam pelo mesmo princípio de limites que não devem ser ultrapassados mas inevitavelmente são ultrapassados e aí se paga o preço por isso nessa busca do conhecimento a busca de um conhecimento proibido mas que ao mesmo tempo justamente por ser proibido ele acaba atiçando a curiosidade porque a espécie humana é definida pela curiosidade por esse desejo de saber mais e nesse caso acaba se pagando o preço por isso então a obra é uma obra baseada de uma lenda medieval mas ela acaba ganhando uma reeleitora no século XIX justamente pelo impacto que a revolução industrial e todo o discurso científico vai ter nesse contexto o Frequenstein já é amparado em toda uma rede de pesquisas de discussão sobre o que é o ser humano que já vinha desde o final do século desde o final do século XVIII com questões básicas o que é a alma a alma realmente existe ou somos apenas o resultado de reações químicas uma das grandes imagens também que impactaram muito a Merchelle por exemplo foram os autômatos do de um relogioeiro suíço se não me engano que ele percorria toda a Europa com as suas suas criações inclusive tem vídeo no YouTube disso do menino que escreve não sei se o Bruno vai lembrar exatamente desse relogioeiro mas ele criava autômatos perfeitos que simulavam a vida isso acabava gerando um debate sobre esse princípio a vida pode ser reproduzida e exatamente o que é a natureza humana então a partir dessa discussão Afonso como você mesmo comentou paralelo a isso a gente vai observando um gradual esvaziamento do religioso eu não diria nem tanto o esvaziamento do religioso mas mais uma crise nessa percepção do qual é o lugar exatamente da religião no mundo em que a ciência já vinha se tornando hegemônica desde o século XVIII eu sempre costumo comentar também que no século XIX a gente vai ver grandes feridas narcísicas no indivíduo a gente já tinha sofrido uma anteriormente por conta do Copérnico ao dizer que a Terra a Terra não é o centro do universo o mísero planeta que secunda outros mas no século XIX a gente vai ter o Darwin ao dizer que o homem não tem essa primazia ele é apenas um miseruelo na cadeia evolucionária e também logo em seguida vai vir Freud para Freud vai dizer que você não manda nem você mesmo você é traído pelo seu inconsciente você está lá você está com a sua namorada e fala o nome da sua ex-namorada então todas essas questões dos atos falhos e tudo mais mostram como é que o ser humano ele vai perdendo o chão e a ciência está muito a ciência que vai tentando vai tentando fornecer respostas mas a cada tentativa de resposta o fosso vai se aprofundando não é à toa que o o Bauman acaba colocando tomando uma frase do Marx que tudo que é sólida aliás o Berman fala que tudo que é sólido desmancha no ar porque essa que é a sensação do ser humano no final do século XIX as coisas estão erudindo a ciência ela não consegue ao mesmo tempo que ela busca dar respostas mas ela vai aprofundando ainda mais o fosso e o tanto a Merchelle captura esse momento ainda no início do século XIX mas o Stevenson vai se aprofundar ainda mais os segredos que o Jack o explora são segredos equivalentes ou ainda mais poderosos do que o do professor do cientista Victor Frankenstein também no sentido de que ele está buscando uma nova vida dentro dele algo que como o nome o resultado diz é um ser que deveria ficar escondido apresentado o Mr. Heide é interessante Alexandre lembrar que a Merchelle escreveu em 1816 portanto é bem anterior exatamente obrigado Alexandre Bruno por favor então pegando esse gancho desses limites morais da ciência sobre os quais o Alexandre falava é interessante pensar que há uma evolução vamos dizer assim evolução é uma palavra ruim mas há um deslocamento de qual ciência está sendo questionada oposto à prova então como você disse aí uma diferença de 70 anos e se por um lado na Merchelle nós vemos uma tentativa de levar a últimas consequências os princípios do galvanismo e do uma própria alquimia tentada que ele tenta que a Merchelle tenta ver a partir de uma visão não mística como na Idade Média mas com uma visão já científica ou proto-científica no caso do Dr. Jack Mr. Hyde você vai ter eu acho uma das ciências que vai ser mais explorada vai ser a psicanálise porque não só pelo tema do duplo que está ali mas a própria dica que já está no nome dos personagens então há vários ensaios que brincam sobre isso o Mr. Hyde pode ser lido como o Sr. Hyde e o Dr. Jekyll pensando que em francês je é eu e daí com que eu então eu mato então tem essa brincadeira com esses dois nomes que se desdobra na questão do duplo e nessa tentativa de entender essa profundidade humana esse aspecto invisível como o Alexander disse a questão da alma mas não só da alma mas também da própria psique do próprio intelecto humano entender como essa mente funciona e como é capaz de como a gente é capaz de separá-la ou categorizá-la é interessante notar que esse é um tema muito forte na época e no mesmo ano que o Stevenson está publicando o Médico Monstro na França Mopassant publica o Orla que também é uma história sobre esse lado invisível de nós que pode ser um outro mas também a nós mesmos também uma variante do duplo é muito interessante porque Mopassant e Stevenson tem uma história de vida muito parecida eles nascem no mesmo ano publicam as suas duas obras mais famosas no mesmo ano e morrem com poucos meses de diferença um morre em 93 o outro morre em 94 e os dois vão se preocupar com essa questão do invisível de uma transcendência que não é mística mas é uma transcendência pensando no próprio intelecto humano uma frase do Mopassant que para mim ilustra muito o Médico Monstro é como é profundo o mistério do invisível e nesse invisível ele está falando é um invisível do ponto de vista científico ele vai falar por exemplo dos universos possíveis numa gota d'água que são tão indescritíveis e impenetráveis quanto os universos extraterrestres e esses mesmos universos também podem ser encontrados na mente humana e é essa busca sobre a qual o Mopassant está falando nesse mesmo ano que o Stevenson vai tentar mostrar no livro dele essa tentativa de entendimento das profundidades do nosso próprio ser o Afonso só para complementar inclusive também essa questão que o Bruno está levantando é bom lembrar que no tanto caso de Frequensai quanto do Médico Monstro a gente está diante de algo que o Braulio Tavares grande pesquisador da escritor de ficção científica brasileira ele chama na coletânea Páginas de Sombra de ciência gótica ou seja são narrativas góticas cujo elemento subentural o elemento insólito o elemento meta-empírico parte de um estranhamento em relação à ciência algo científico então isso é muito interessante a gente observar porque é ficção científica mas é uma ficção científica tem essa leitura mas ela expõe muito bem essas fronteiras que como tais atravessam entre o gótico e a ficção científica inclusive gente falando lembrando do Braulio Tavares lembrando pelo amor de Deus está tendo uma campanha do Mundo Fantasmo e do Espinha Dorsal da Memória para a reimpressão para ganhar edição definitiva no Brasil por meio da editora Banderola Banderola tem link lá no vídeo do Fantástico Cursos não perca essa oportunidade de apoiar essa campanha é um dos maiores clássicos dois obras dois maiores obras da literatura fantástica brasileira tá bom? só pegando um gancho aí na sua fala Alexander os franceses no começo do século XIX aliás no começo do século XX 1910 eles vão chamar esse tipo de narrativa que o Braulio chama de gótico científico de maravilhoso científico justamente por ter um pé no científico mas ainda ser uma ciência que é muito mais intuitiva e que também retoma um misticismo que tem um lado alquímico então eles vão trabalhar bastante essa ideia do maravilhoso científico que mistura essas duas linhas que vão dar origem tanto a fantasia quanto a ficção científica ao longo do século XX muito bom que legal e eu lembro também o caso do Poincaré que é o Henri Poincaré um cientista que começa a questionar a própria ciência dizendo que como não se pode medir tudo então a ciência sempre tem erros então é interessante porque a própria ciência nesse momento está falando em entropia e logo vem o Einstein e derruba toda a física newtoniana é um período realmente de bastante instabilidade e tem essa personagem que vocês estavam falando então do intelectual criminoso a dualidade que ao mesmo tempo tem esse aspecto fáustico como ele estava falando tem o Raskolnikov que é de 1866 que também era alguém que estudava muito com afinco sem ter pena de si mesmo e por isso não o respeitavam mas ou respeitavam mas não lhe tinham amizade ele era muito pobre orgulhoso e pouco comunicativo parecia que escondia algum mistério isso crime e castigo né então essa figura do intelectual criminoso que essas dualidades que vão chamando a atenção e o próprio Stevenson ele tinha pesquisado essa questão da dualidade antes ele escreveu a peça Diácono Brody em 1880 baseado num personagem real William Brody que ele tinha inclusive o Stevenson segundo o Borges tinha uma cômoda na sua casa feita por esse grande artesão de Edimburgo e que de repente o cara era um criminoso ele tinha uma gangue de criminosos de noite então foi um caso que chamou muito a atenção depois em 1884 Stevenson escreveu The Body Snatcher que é baseado num caso real de dois criminosos que em 1827 e 1828 roubavam os túmulos e mataram dez pessoas para fornecer corpos para a Universidade de Hamburgo ou seja a ciência tão gloriosa se servia do crime e depois tem mais um conto que é o Mark Hand de 1885 onde também tem todo um diálogo sobre o bem e o mal então é um tema que o Stevenson já estava trabalhando eu falei aqui o trechinho na página 40 do meu livro onde vai acontecer um crime então o ancião que ficou um tanto surpreso com a postura do Hyde que ele encontra na rua e dá um passo atrás mas o senhor Hyde perde todo o controle começa a espancá-lo e o faz cair por terra então aqui aparece um crime ainda não sabemos a origem desse crime mas vamos falar um pouquinho então dessa questão da sexualidade dessas coisas ocultas nós temos esse poema do Charles Baudelaire de 1855 O Vampiro onde ele vai dizer assim você que como uma facada entrou em meu coração dolorido você que forte como uma multidão de demônios chega louca e adornada e do meu espírito humilhado faz sua cama e seu império então essa questão realmente dos desejos e tal queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso o que é o corpo nessa época e dessa relação com o mal por favor Alessandro quer começar Bruno? posso começar em relação ao corpo e ao mal eu acho muito interessante pensar que no caso desse livro ele é muito literal na ideia na ideia clássica mesmo aristotélica do bom, belo e verdadeiro e daí isso valeria também para o inverso o Mr. Hyde quando ele se dissocia aliás quando o Jack se torna Hyde ele assume um aspecto que representaria fisicamente a sua a sua essência será que trancou o Bruno? Bruno travou Bruno voltou vai lá Bruno então ah, desculpa então ele vai ter essa feiúria de onda difícil de se encarar as pessoas não conseguiam olhar muito tempo para essa figura que representaria um mal absoluto então no caso desse livro no caso de Stevenson ele vai trabalhar muito com essa ideia de que o corpo vai ser uma manifestação desse mal é uma forma gráfica de ilustrar a metáfora dele agora em relação que você falou dessas afetividades e sexualidades nesse livro bom há muitas teorias de que esse livro tem pulsões homoeróticas muito fortes e eu acho muito interessante pensar não só no livro em si mas na época vitoriana como um todo que eu acho que para além do homoerotismo há sempre uma homoafetividade uma vez que as mulheres eram sempre postas de lado nessa sociedade e os homens nutrem uma admiração muito grande uns pelos outros e eu acho que isso é muito latente nesse livro e que capta bem esse espírito da época quando a mulher não é vista como alguém intelectualmente sedutora vamos dizer assim então a mulher seduz pelo corpo nas representações da época obviamente sem generalizar enquanto o homem seduz pelo intelecto e isso acontece muito no Stevenson porque o Uterson tem uma admiração intelectual uma afetividade muito grande pelo e isso fica essas pulsões estão latentes aí e como nós estamos falando de um livro em que a psicanálise o subconsciente estão cercando isso dá muitas margens para interpretações de homoafetividade mesmo de homoerotismo acho que o Alexander tem mais a contribuir aí só para lembrar que a interpretação dos sonhos do Freud na verdade é de 1900 então claro que tudo isso está no ar esses estudos do inconsciente o Schopenhauer já falou inconsciente há muitos anos 1830 não sei mas enfim Alexander antes de você colocar eu vou ler um trechinho aqui que eu acho bem sintomático disso que o Bruno está falando isso é no final quando o Jack vai então se explicar ele diz naquela época eu ainda não havia conseguido dominar minha versão a monotonia de uma vida de estudo eu ainda senti às vezes uma má inclinação e como meus prazeres eram para dizer com suavidade indignos e eu era muito conhecido e altamente respeitado se não e além de que ia me acercando da maturidade essa dicotomia em minha vida ia se fazendo mais e mais insuportável Alexander Pois é o que eu gosto muito do Magic e o Monstro dos meus livros favoritos da época vitoriana é justamente porque é uma literatura de entrelinhas você nunca tem explícito as questões colocadas o Drácula é mais exposto mais visível tem o Frequenstein também mas o Magic e o Monstro ele me encanta por conta desses elementos que não são falados e como eu falo até nas aulas literatura em inglês é obrigatório ler o Magic e o Monstro lá nas aulas então é onde você está vendo entrelinha pode ter certeza que muitas vezes tem o elemento atenção homerótica como o Bruno colocou eu comentei até ontem aqui na live do Drácula eu estava no bate-papo lá no YouTube eu coloquei que o Magic e o Monstro o retrato Dorian Gray e o Drácula tem como um fio que interliga eles um forte elemento homerótico uma tensão que nutre a trama você citou a feição do Utterson essa ligação com o Jack e tem outra cena também que o Utterson ele se deixa dominar pela ideia do qual é o elemento que mantém o Jack conectado ao Hyder e ele inventa essa questão e ele cita será um pecado será um pecado da juventude que hoje está voltando ou seja volta na forma do Hyder e quando a gente fala em contexto vitoriano quando a gente está falando de cavaleiros respeitados no caso aí pecados da juventude inevitavelmente é só você olhar a literatura da época que a gente está se referindo a questão de homerotismo ou seja algo que tem que ser calado algo que tem que ser escondido chama atenção que quando o Utterson ele tenta descrever o Hyder e é uma coisa que você nunca tem uma descrição clara do Hyder porque ele é como um espelho as pessoas não conseguem olhar direito para ele porque acabam vendo coisas que negam nelas mesmas então ele observa por exemplo que ele tem mãos peludas e tal o corpo pelo como um todo assim como o Drácula vamos lembrar que os grandes tabus da época no caso da mão peluda os vitorianos eram obcecados com sexualidade é de que viciados em masturbação desenvolviam pelos nas mãos e também a vinculação era que todo viciado em masturbação que na época era chamado de onanismo também era para usar o termo o pederasta o sodomita como o termo foi usado contra Oscar Wilde então essas questões que não são ditas estão muito presentes no Magic o Monstro e não apenas dele não apenas o Dr. Jack mas o Utterson também eu acho que uma das partes principais para você entender o Magic o Monstro é logo no parágrafo inicial quando ele apresenta o Utterson o Utterson é descrito como o cavaleiro que bebe gin para poder mortificar o desejo que tem por vinho e ele sempre busca ler a Bíblia depois ou seja ele está sempre preso ele está sempre retezado para que e essa questão essa capacidade dele que o faz ser como ele mesmo diz a companhia sempre solicitada de pedir dos colegas que não gozam de tanta boa fama assim mas como ele é uma pessoa respeitada as outras pessoas ele está andando com o Mr. Utterson então ele é uma pessoa respeitada então o Utterson é como se fosse um aval mas ele mesmo é esse ser vitoriano ele é esse ser que ele toma gin pra não deixar o Hyde dele sair coisa que o Jack não conseguiu fazer ele levou a cabo ele deixou transparecer essa questão então nesse aspecto o Utterson é um personagem mais forte forte no sentido de conseguir esconder usar o teu Hyde conseguir esconder essa dualidade da alma dele então eu acho um personagem muito fascinante nesse aspecto gente só pra aproveitar também o Lucas perguntou ali o Lucas comentou aqui no Pate-Papo em citando que eu falei das feridas narcísicas ele fala que o próprio Freud veio do contexto vitoriano exatamente Lucas o Afonso falou bem disso o Freud ele é culminância de um processo já em 1900 então acordou porra vou escrever sobre a psicanálise não tudo já você vai encontrar essas discussões lá no Edgar Allan Poe lá em 1800 final da década de 1820 1830 que vai atravessando diferentes obras diferentes contextos então essa discussão da mente humana o impacto desses contextos dessas feridas narcísticas de Darwin sobre o imaginário sobre a identidade então o Freud é o ponto alto ele congrega todas essas discussões que ganha corpo nas suas pesquisas eu acho interessante também você falou no Oscar Wilde e lembrar que ele foi condenado acho em 1895 e o Médico Monstro é de 1886 ou seja 10 anos aí no mesmo lugar na Inglaterra vamos dizer então é esse mesmo clima de opressão tudo pode existir mas tudo muito oculto e que o Stevenson foi casado com a Osborne fala um minuto eu só ia dizer que é importante lembrar que a homossexualidade foi crime na Inglaterra até meados do século tudo que se refere à homossexualidade nas ilhas britânicas deve ser posto por debaixo dos panos é uma questão mesmo judicial não é só uma questão de um tabu religioso ou moral é uma questão de autopreservação eu escrevi uma peça chamada Oscar Wilde o Rogério peraí pessoal eu vou falar um pouquinho da esposa dele eu já vou ler os comentários aqui a Fanny Osborne acho importante a gente falar dela porque esse espírito pensando que ele vem de uma família prepsteriana e tal ele sai eu estou aqui até com uma camisa de Samoa aqui para lembrar que ele foi para as ilhas e ele casou com uma mulher que na época era bem diferente ela era uma mulher independente ela era baixa eles achavam que a mulher era alta que era bonita então ela foi muito criticada e ela era uma aventureira também foi com ele para as ilhas vamos ler então agora uns comentários que a gente está bem atrasado nos comentários você quer ler algum? Eu ia ler esse do Rogério Laureano que ele está falando sobre um artigo da Elaine Showalter que é o Armário Dr. Jekyll do livro Anarquia Sexual que justamente trabalha faz uma leitura dessas metáforas que sugerem um erotismo e uma afetividade nesse livro e partindo de um quadro de um quadro que está lá em Edimburgo na antiga casa do Stevenson que hoje em dia é o museu do escritor e é um quadro onde está justamente o Stevenson com a esposa e um armário no meio eu confesso que eu acho meio forçosa essa leitura eu acho que a leitura do livro dos subtextos que o Alexandre estava falando também é muito defensável está ali está no texto esse primeiro parágrafo faz muito sentido agora já ler o quadro como uma alfinetada do pintor já me parece um tanto quanto exagerado o Stevenson ele mesmo era um retrato desse o típico retrato do homem vitoriano lembrar que a gente lembra imediatamente da mais gente que trabalha com gótico do Médio que é o Monstro mas o Stevenson já era enormemente conhecido uma celebridade por conta da Ilha do Tesouro que foi um dos maiores fatos da literatura infantil da época então isso é registrado que tanto os críticos quanto a própria família ficaram extremamente surpresos para não dizer horrorizados como é que um homem que faz uma coisa tão idílica usando essa temática simbólica da ilha que perpassa a literatura inglesa e tal como é que um homem que faz uma história de lendo o tesouro para a criança poucos anos depois vai conceber um pesadelo e é uma obra que foi concebida no pesadelo vamos lembrar que a versão que a gente conhece do Médico e o Monstro é uma outra versão que a primeira versão a esposa dele leu ficou tão horrorizada acordou com o metido de febre das doenças que ele tinha escreveu famosa a lenda que ele escreveu em três dias a história a Fanny leu ficou tão horrorizada que jogou reclamou e tal ficou horrorizada e aí jogou ele jogou os manuscritos no fogo daí depois segundo também as histórias mais três dias ele escreveu a versão que a gente conhece hoje isso é uma história que o Christopher Freyling o crítico Christopher Freyling conta no documentário Pesadelo Nascimento do Horror ou seja é produto de um pesadelo e como a gente bem sabe também o Drácula foi resultado disso que também é resultado de um sonho que o Socrates teve quando ele imaginou que ela estava sendo tacada por mulheres e tal então esses elementos esse elemento de tensão sexual nutre muito essas obras e a gente pode pensar que a sociedade reprimia partes da personalidade de todos né inclusive esses impulsos homoeróticos né bom vamos ler aqui eu só ia comentar a partir disso que o Alexandre falou que eu acho muito interessante ver o quanto apesar dos contos que você mencionou Afonso que de alguma forma dialogam com o médico monstro se você pegar o conjunto da obra do Stevenson o médico monstro é muito fora da curva o Stevenson era um autor de romances históricos né mesmo o A Ilha do Tesouro tem um quê de romance histórico mas se você pensar no sequestrado ou raptado a depender da tradução ou catriona ou príncipe otto enfim os diversos romances pelos quais ele é mais conhecido além desse que se tornou o mais famoso de todos são todos romances históricos romances que ele explora muito a própria questão da identidade escocesa do conflito da Escócia com a Inglaterra do período da unificação das duas coroas então esse livro ele destoa muito dessa tradição dessa própria autoria né e isso causa esse estranhamento todo que o Alexander estava falando e tem esse aspecto também do Rambo né o Rambo acaba fora da Europa é como se a personalidade deles não coubesse na Europa né eles estão testando os limites viajando viajando pela imaginação indo além porque de certa forma talvez essa sociedade com a sua moralidade religiosa códigos e tal e a própria ciência que era autoritária também enterraça as pessoas vivas né por que não pensar isso bom aqui as perguntas os comentários né a Sandra li o livro há poucos anos e foi uma surpresa o estilo a estrutura a narrativa toda realmente né o livro é muito bem escrito muito gostoso de ler e saber o final não estraga nada a leitura de forma alguma é realmente o Drácula também pode ser lido como um mistério do Tete Vesco é verdade né o Zilton essa investigação sobre os autômatos inspirou o Brian Selnick a escrever Hugo Cabret ah em 2007 é verdade né que interessante aqui é o próprio Bruno o Bruno consegue fazer tudo há muito tempo gente não vale o Alex também mandando muito bem como sempre que legal é verdade interessante professor Alexander citar as feridas narciscas o próprio Freud veio desse contexto como a gente já tinha lido é bem interessante pensar que o Freud parte do Hoffman a partir de um texto sobre autômatos para falar dessas questões todas né e depois o Freud será retomado por essa literatura também herdeira do Hoffman então é uma uma relação de interinfluência muito forte entre a literatura e a psicanálise ao longo do século XIX sim e que é o familiar é algo que é seu mas que volta esse estranho do Freud esse inquietante do Freud interessante bom gente vamos então falar das influências claro que o livro teve uma série essa palavra influência não é muito boa mas o livro gerou muito debate até hoje queria que vocês falassem um pouquinho que livros vocês acham que pode ter tido essa influência e filmes o que vocês veem aí Alexander quer começar olha o o eu sempre costumo falar né a obra você sabe que uma obra se torna imortal quando é ultrapassa a esfera do literário e se torna cultura pop né qual desenho Tom e Jerry perna longa o laboratório de Dexter tanto não tem um episódio em que o personagem toma um personagem toma uma fórmula e se transforma né então acho que essa que é a camada mais superficial né e lógico é mais interessante né mais gráfica né isso mostra muito bem como é que o tema é muito atraente né isso já foi explorado em episódios de jornada das estrelas em Star Trek eu sou velho eu sou velho eu sou da época que chamavam jornada das estrelas então que tem episódios de lado negro e tal então isso é isso é muito interessante interessante também que como é que se dá a transformação né tanto em romances gráficos como a Liga Extraordinária como também no cinema há uma tendência de representar o Hyde como um ser gigantesco é como se fosse uma e aí isso é legal por quê? porque isso é influência do Hulk só que o próprio Hulk como o próprio Sam ali deixa registrado é baseado tanto na criatura de Frankenstein como também no próprio Magic o Monstro então acho é uma influência que se retroalimenta porque a partir da criação do Hulk toda a representação do Magic o Monstro lógico não a literatura mas filmes mais caráter mais pop eles são avantajados é uma criatura gigantesca o Alamu brinca com isso até um texto extraordinário que ele comenta o Hyde fala não, eu era pequeno como está no livro eu não, gente o Hyde ele é menor ele é menor porque é a parte mais primitiva é uma das palavras chaves também da literatura vitoriana essa questão da degeneração da decadência o Hyde ele é marca disso no sentido de uma versão mais primitiva olha a influência do Darwin aí é citado diferentes vezes na obra o aspecto simiêstico do Hyde então ele é ele é menor mas a partir daí o Hyde fala na Liga Extraordinária ele foi crescendo de tamanho porque o Jack se sentia mais pecaminoso e tal e foi grande tamanho grande tamanho então quando você olha filmes como o Van Helsing como você vê a própria Liga Extraordinária você vê uma criatura gigante então é interessante ver essas influências essas influências a gente falou do caso das mulheres também não tem mulher na obra isso também é só em obras fantásticas só em casos bem pequenos a mulher aparece muito são detalhes são detalhes é um mulher que grita lá quando vê o assassinato do 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 mas isso não é restrito a obras de literatura fantástica se você olhar o pigmalião do Shaw também é uma sociedade extremamente misógina né onde a mulher o próprio título da construção da mulher a mulher com experimento algo que o Hawthorne também fez então essa essa marca dessa extrapolação da obra do do Heide do 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 Stevenson é que me encanta porque ela vai ela vai sempre chamando novos leitores e leitores para conhecer mais origem dessa obra né então é acho que é isso legal muito legal ó já antes de você responder Bruno já te passo isso aqui ó na opinião de vocês qual a melhor adaptação e ou a menos razoável ou ao menos razoável né do Médico e o Monstro para o cinema por favor Bruno nossa questão muito difícil é é porque a gente também não não tem tantas eu acho né eu acho que nós temos muitos Dr. Jackson e Mr. Hyde na linha do que o Alexander falou presentes dentro de um de histórias de ficção alternativa com vários personagens então como ali Extraordinário Van Helsing Penny Dreadful então isso é mais comum não me ocorre nenhuma adaptação mais recente mesmo do do livro você lembra alguma Alexander? não você tem tem diversas adaptações o essa novela é bem adaptada para o cinema ela deixa o cinema mudo inclusive ela antecede até os grandes monstros da Universal né mas em todas as elas o que é interessante é que eles inserem a presença de uma noiva do Jack é a presença de uma é cinema gente quem vai para o cinema é casal então eles enfiam uma mulher lá no meio para poder contextualizar isso está nos anos 20 está na clássica do de 31 isso está depois na de 40 e 43 e vai e vai se disseminando nas outras né a última boa última boa que eu vi que é interessante porque já trabalho com a questão das drogas é uma que foi feita para o cinema aliás para a TV que traz como protagonista o autor que eu não vou lembrar o nome agora mas é o ator que faz o irmão da menina lá da múmia daquela múmia do Brandon Fraser tem o tem o tem o Brandon Fraser da múmia dos anos 90 que a atriz é a Raquel a Rachel Weisz exatamente e aí tem o irmão dela que porra é um porra do jogador e tal eu esqueci o nome dele mas é um boa ator esqueci o nome dele pessoal do chat aí se lembrar mas que é boa uma boa adaptação mas já teve Jack Mulher já teve que vem na Amazônia já teve tudo que é jeito mas diferente do Victor Frankenstein diferente do Frankenstein da Mary Shelley diferente do Drácula o Magic o Monstro apesar de ser a mais curta é a única que ainda não teve uma adaptação vamos dizer assim fiel não teve assim um Robert Lewis Stevenson de ser de queiro do Dr. Dick como o Drácula do Coppola foi em 92 como o Drácula do Kent Brana como o Frankenstein do Kent Brana foi em 94 ainda não teve o cinema ainda está faltando deve isso ainda vai Bruno eu ia falar que um aspecto interessante é que o Alexander frisou bem o quanto ao longo do século XX a gente via essa representação do Hyde como um ser monstruoso muito grande como Simiesco que lembrava o Hulk e tudo mais mas eu acho que nas adaptações mais contemporâneas das últimas da última década o que nós vemos com mais frequência é um Hyde que é o próprio Jekyll a diferença é mais de personalidade do que de corpo então há essa atualização para o nosso olhar contemporâneo que no caso seria um transtorno de personalidade não uma transformação física e eu acho que isso fica muito bem posto no próprio Pendreadful que você tem um Dr. Jekyll que é muito afável e que de repente tem acessos de fúria e Storm or Hyde sem que sem precisar passar por uma transformação física sem precisar adquirir um aspecto hediondo então parece que pouco a pouco o Hyde foi se escondendo e se tornando uma parcela da personalidade do Jekyll mais do que uma outra forma muito interessante muito interessante isso Bruno você colocou essa adaptação mesmo que eu não lembro o nome do ator é nessa linha que você está falando tem uma da BBC que eu achei aqui que é de 2007 chamada Jekyll não sei se é essa que você está falando é uma uma coisa assim eu tenho que olhar eu estou sem a aba fechada só estou aqui na live não dá para ouvir agora é enfim pessoal tem um momento até que ele fala no romance que o corpo é como uma névoa ele não tem forma definida isso é uma coisa muito interessante o corpo é assim a trêmula trêmula imaterialidade a efêmera inconsistência como de uma nebrina este é o corpo ou seja de repente estão pesquisando átomos estão chegando os átomos tem vazios não sei é alguma coisa que ele não ele dá a gente não explicar mas passa por cima muito obrigado pessoal bom a gente vai chegando no final e eu vou ler então um poema que o Stevenson fez se eu entendi bem é o epitáfio que ele coloca porque o Stevenson então morreu com 44 anos ele sofria de tuberculose passou muito tempo na cama produzia na cama e acaba morrendo muito jovem sabia que ia morrer então ele escreveu assim vejo o vasto e cheio céu cabe o leito deixo-me deitar em paz eu vivi em paz me deito quero minha paz tão pequenina deixa na pedra o verso infeliz aqui ele deitou onde sempre quis ao lar o marinheiro voltou dos mares azuis e o caçador caminhando da colina ou seja ele foi enterrado fora da Escócia bom queria que vocês falassem então aquilo que eu acho que eu não perguntei o que vocês acham que fica aí de mensagem resumindo esse romance e enfim considerações finais e alguma dica para o pessoal ler Bruno por favor ah bom eu acho que nesse caso a dica é leia o Stevenson porque é como o Alexander falou a cultura pop se apropriou a gente sabe a gente conhece Jekyll e Hyde por diversas formas mas eu acho que o livro não é tão lido quanto poderia ser é um livro como a Sandra falou no comentário mais cedo é um livro que tem uma estrutura instigante tem personagens muito bem construídos tem um estilo fascinante é um livro muito rápido de ler muito gostoso de ler até pela trama detetivesca e eu acho que como um bom clássico ele merece ser lido na fonte e daí como recomendação eu deixo a recente edição da editora Antofágica com tradução do meus dois grandes amigos Enéas Tavares e Felipe Castilho uma edição muito bonita ilustrada com paratextos e etc e acho que vale a pena conhecer o livro através dessa edição Ah, que legal o pessoal está falando aqui do Médico e o Monstro de 2003 Eu acho que ele é esse foi o que disseram foi o que disseram Esse é bom é esse que mostra o Bruno comentou ele mostra uma transformação física é uma transformação mas que pelo talento do ator ele muda as feições isso aproxima muito do que gente aí passando para essas questões que o Afonso pediu para citar vamos lembrar que eu citei lá no início o Stephen King que é sempre referenciado e tal sempre é um ponto de contato de admiração para quem está começando a escrever o Stephen King o Médico e o Monstro é dos clássicos góticos vitorianos a obra mais bem escrita então fica a dica reforçando o que o Bruno falou leia o Médico leia o Médico e o Monstro até mesmo também como um texto conciso um texto que ele vai direto ao ponto vamos lembrar que essa é uma obra que foi publicada em 1886 foi um livro que foi tão impactante que foi acusado de fomentar os crimes do Jack Cipador dois anos depois em 1888 as acusações de que a arte promovem crimes e tudo mais não são de hoje não é da época do videogame não do RPG é de 1886 começa com o Médico e o Monstro então afinal de contas como? como assim? então é suspeito logo até mesmo pelo estilo de matança do Ray do Jack já fala como é que mata desse jeito só pode ser o Médico olha mas lembra lá na época estava acontecendo uma adaptação teatral um show do Médico e o Monstro e a população queria que a polícia prendesse o ator porque não é possível só pode ser ele porque o ator não vou me lembrar do nome aqui mas ele conseguia deslocar a mandíbula no palco e aí ficava com aspecto correndo e as pessoas ficavam horrorizadas e tem que ser o Jack Cipador então é uma obra que capturou a atenção do público esse é um livro que era usado nos púlpitos pelos líderes religiosos do período para pregar sobre a questão do ser humano não se afastar de Deus olha aqui o que acontece quando vocês se afastam de Deus então é uma obra que consegue dialogar com diferentes diferentes esferas é um excelente instrumento para quem quer começar a escrever e aí lembrando sempre lembrando sempre olha lá no Fantástico tem diferentes contos diferentes análises tem uma série lá o segredo do Penny Dreadful tem também sobre o gótico a era dourada do fantástico onde justamente eu vou abordando porque que o gótico o que que a era vitoriana foi o período mais rico da literatura fantástica ajuda também muita gente a entender essas questões que a gente conversou aqui sobre essa erupção essa erosão dos valores vamos lembrar que o próprio Weed que a gente tem comentou aqui o Weed a ficção Weed ela vai se estabelecer com força nesse período por conta desse elemento o Weed é muito alimentado também por uma uma decadência que é o elemento também que o conecta com o próprio gótico e também com o decadentismo então é um período fascinante meu período favorito da época é citar disso é citar esse contexto mesmo leia o Médico e o Monstro o Bruno citou essa edição citar uma outra edição se você quiser com uma outra opção tem uma edição também muito boa da editora Edra cuja tradução é do Braulio Tavares também tem um você também tem todo um cuidado com o texto e é isso gente no mais fui o convite conhecer os vídeos do Fantástico e muito obrigado Afonso muito legal eu sou fã é fantástico lá e curtam aí amanhã a gente vai ter o Irge aqui né Bruno por favor não só quero agradecer mais uma vez Afonso pelo convite pelo espaço de sempre pela confiança e é sempre um grande prazer estar ao lado do Alexander uma grande honra espero que vocês tenham gostado eu tinha visto uma última questão aqui falando sobre a questão do espiritismo nesse livro eu respondi pelo chat mas falo aqui brevemente eu acho que não chega a ter uma influência do espiritismo no livro do Stevenson porque a difusão do espiritismo nas ilhas britânicas é bem tardia o próprio Conan Doyle só se encantaria com as teorias no século XX então acho que não chega a ter algum impacto no Stevenson mas é isso obrigado o espiritismo fica a dica a dica o espiritismo é um grande fomentador do fantástico no início do século XX no Brasil na viradinha vai olhar Emília Freitas vai olhar Coelho Neto que você vai encontrar vai olhar o doutor Benignos do Emílio Zaluá que você encontra ele passa por elementos desse espiritismo de base cardecista o que aponta eu não vejo pesquisa disso fica a dica aí para os pesquisadores o elemento fomentador da ciência gótica de outras possibilidades de contemplação da realidade e tem o livro da Mary Delpriori também que é muito interessante bom pessoal eu estou lançando esse livro então sobre o vampiro aqui quem quiser conhecer tem pela Amazon vampiros e outros assassinos também é um livro de contos se vocês quiserem esses livros a gente vai deixar uma lista aqui se vocês quiserem ajudam o canal quem quiser apoiar o canal também nós temos o apoia-se aqui agradeço muitíssimo a todos aos dois foi muito interessante vocês são pessoas muito preparadas é muito divertido então não se esqueçam que amanhã 17 nós temos o China Miever dia 22 os Barbatux dia 23 nós vamos ter Subjetúrio Vargas e 23 e 24 Subjetúrio Vargas então pessoal dê uma olhada aí no que tem ainda no canal e agradeço muito a todo o público super participativo aqui ó ó valeu gente por isso eu adoro estar inscrito nesse canal muito obrigado parabéns a todos que turma ótima muito obrigado que aula obrigado muito obrigado pessoal ai esse é o Bruno eu sempre confundi muito obrigado Alexander muito obrigado Bruno um prazer viu gente até amanhã obrigado gente tchau tchau